Olá pessoal, essa música é Proposta de Matão e Monteiro, um grande sucesso dos anos 80. Música Quero ser prazer na hora de amar, quero ser o pranto se ela chorar, vou ser o motivo da sua ilusão, eu vou ser carinho, eu vou ser paixão, vou ser o consolo da sua tristeza, quero ser a vida do seu coração. Música Não quero, não devo, não posso ficar, sem ela sei que vou sofrer, serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Música 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 Música